Bom, recomposto o conselho de sentença, estando todos presentes, daremos início agora ao interrogatório do acusado. O convido, então, já está presente o senhor Ronaldo Lima Silva a tomar assento. Senhor Ronaldo, eu sou, como o senhor já sabe, eu sou o juiz responsável pela presidência deste tribunal do júri e vou dar início agora ao interrogatório do senhor. Eu acabei de garantir ao senhor que tivesse a entrevista prévia e reservada com seus advogados. O senhor teve essa entrevista? O senhor conseguiu conversar com seus advogados na sala que foi separada? O senhor teve tranquilidade para conversar com seus advogados? Só que o senhor fala um pouquinho mais próximo do microfone, pode puxar para perto do senhor e colocar bem próximo. Ajusta aí. Pode falar bem próximo do microfone. Então, o senhor conseguiu falar com seus advogados? Teve a oportunidade de conversar livremente com eles? Falei aí, senhor. Tá ligado o microfone dele? Bom, antes de dar início, então, é meu dever informar que o senhor tem o direito constitucional o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. O que significa dizer, o que quer dizer que o senhor não é obrigado a responder a nenhuma das perguntas que aqui forem formuladas para o senhor? É um direito que o senhor tem, o senhor pode exercê-lo livremente, decidir se o senhor quer responder as perguntas ou se o senhor não quer responder a qualquer delas ou se quer responder uma e não quer responder outras. Então, esse é um direito que o senhor tem e o senhor pode ficar absolutamente tranquilo. Isso não traz e nem lhe trará nenhum prejuízo ao longo do processo. Esse é um direito que o senhor tem permanecer em silêncio e isso, de hipótese alguma, vai lhe trazer qualquer prejuízo. Cabe ao senhor decidir se quer responder as perguntas e quais perguntas o senhor quer responder. Sejam as formuladas por mim, sejam as formuladas pela acusação e sejam aquelas formuladas pela sua defesa. Agora, o interrogatório é uma oportunidade e talvez uma das oportunidades mais importantes do processo em que o senhor tem de se dirigir não só à pessoa do juiz, mas se dirigir a todos os presentes e especialmente aos jurados e dar a sua versão dos fatos. O senhor pode esclarecer os fatos, pode prestar um ou outro esclarecimento para o senhor entender o pertinente. Isso de forma tranquila, serena, da maneira como o senhor achar melhor ou pode simplesmente permanecer em silêncio. Tá bom? Então, isso tá claro para o senhor? Pode falar, eu não falo. O interrogatório eu vou dividir em duas partes. Se puder aumentar o áudio dele. Vamos ver se a gente consegue ajustar o seu áudio para que consiga sair na gravação. O interrogatório eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, eu vou lhe fazer perguntas sobre a sua vida pessoal. O senhor é casado? Se o senhor tem filhos? Qual é a sua profissão? Onde o senhor estudou? Na segunda parte do interrogatório, aí sim, eu farei algumas perguntas sobre a acusação de que o senhor está sendo julgado aqui hoje. Tá certo? Certo, senhor. Qual é o nome completo do senhor? Ronaldo Lima Silva. Qual é a data de nascimento? O senhor nasceu quando? Eu sou do dia 10 de setembro, tenho 38 anos de idade. 10 de setembro de? Eu não sei a data, senhor. Eu nunca estudei, entendeu? Eu já vim estudar depois que eu estava preso. Eu não sabia ali, aí já vim estudar agora depois que eu estou preso. E o senhor nasceu aonde? Nasci no Maranhão. No Maranhão. Que cidade do Maranhão? Santa Luzia do Tide. Fica perto de São Luís? Fica meio distante. Fica meio distante. O senhor é filho único, tem muitos irmãos? Não, tem mais irmãos, nós somos seis. São seis. O senhor é o mais velho, o mais novo? Sou o mais velho. É o mais velho. E os seus irmãos, como é que eles chamam? Chamam um, é o Reinaldo, Neuma, Neodiane e Neodilene. Seus pais são vivos? Oi? Seus pais são vivos? São. Meu pai e minha mãe são vivos. Tá. E algum dos seus irmãos estudou alguém? São estudados eles, estudo eles. Todos eles estudaram? Sabe, sabe. Qual que é a idade do seu irmão mais novo, ou irmã mais nova, o senhor sabe? Sei não. Está muito tempo fora de casa que eu estou. É, o senhor saiu de casa tem quanto tempo? Saí com 18 a 19 anos que eu estava, essa faixa aí, que eu saí de casa. E até os 18, 19 anos o senhor permaneceu lá na... Como, qual o nome da cidade, de novo, por favor? Santa Luzia do Tide. Central? Santa Luzia do Tide. Santa Luzia. Até os 18, 19 anos o senhor ficou lá? Foi, o cara trabalhando na roça, mas não é na cidade, no interior. O senhor trabalhava na roça? O que o senhor fazia na roça? A roça é pra plantar arroz, mandioca, milho. O seu pai tem roça lá? Tem. Roça de quê? Milho? É, arroz. E com 18 anos o senhor resolveu sair pra ir pra onde? Eu saí pra trabalhar em Garimpo. No Garimpo? Foi. Lá no Maranhão? Não, lá não. Onde? Pra onde o senhor foi? Eu vim pra trabalhar no Pará. No Pará? Foi. E alguém convidou o senhor? Como que foi? Não, eu vim por conta mesmo, ninguém convidou, eu vim. E lá até, o senhor nunca estudou lá na cidade que o senhor nasceu e se criou? O senhor nunca estudou, nunca fez nenhuma série, não aprendeu nem a ler e escrever? Não tinha tempo não, era só na roça, todo dia de manhã tinha que ir, só chegava de noite. Então o senhor não sabe ler nada nem escrever nada? Não. Assina o nome? O senhor sabe pelo menos assinar o nome? O nome eu já vim aprendi depois que eu for preso, que eu aprendi já a escrever alguma coisinha, mas não sei escrever direito não. Mas meu nome já se assinou já. Tá. E aí me diga um pouco mais, o senhor professa alguma região, o senhor tem alguma religião? Evangelico. Sou evangélico. Desde sempre ou mais recentemente? Não, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. A sua família tem alguma religião? Sua mãe, seu pai, seus irmãos? Tem, minha irmã. Sua irmã? Sua irmã é o que professa qual? Evangelica. É em Santa Luzia que ela mora. O senhor já usou droga alguma vez? Não. Nunca usou droga? Nunca usou droga. Bebida? Não. Bebida também nada? Não, não posso tomar bebida não, porque eu tenho problema no estômago. O senhor tem problema no estômago? É. E me diga uma coisa, o senhor me disse então que com 18, 19 anos, saiu e foi tentar a vida no garimpo no Pará. Para qual cidade o senhor foi no Pará? De lá eu fui para Suriname. O senhor ficou quanto tempo no Pará? Eu passei só em seis meses, só. Só nos seis meses. E qual garimpo que o senhor ficou lá no Pará? É um garimpo lá que eu até esqueci o nome de lá. Mas eu passei pouco dia, eu saí de lá e fui embora. Não cheguei a conhecer direito lá não. Você ficou só seis meses lá. Foi só. E de onde o senhor tirou essa ideia de ir para o garimpo? É através de garimpeiro, né? Garimpeiro fala que trabalha em outro lugar, dá para ganhar um dinheiro, aí eu fui. Tá. E aí de lá o senhor foi para o Suriname? Foi. Também em garimpo? Garimpo. Qual o local lá no Suriname? Eu trabalhava na Ucréia. Qual é o nome? Ucréia. Tá. E o que o senhor fazia lá? O senhor chegou lá por quem? Quem que te levou para o Suriname? Não, quando eu fui, eu fui sozinho mesmo, entendeu? Eu fui sozinho para lá e quando chegou lá foi que eu conheci um pessoal que trabalhava no garimpo, aí eu fui trabalhar com eles. E eu trabalhava puxando carga, né? Puxando carga? É. O que que significa isso? O que que é trabalhar puxando carga? Carrega mercadoria nas costas, arroz, farinha, feijão da mata nas costas, entendeu? Esse arroz, farinha é para alimentar? Para alimentar os pessoal que trabalha no serviço, trabalha nas máquinas, trabalha em poça. E qual que era a renda do senhor? O senhor tirava alguma renda? Não, ele só pagava a viagem minha, entendeu? Eu só era direito assim de carregar a viagem, eles me pagavam e pronto. Isso então foi com 20 anos, 21 anos, 22 anos mais ou menos? O senhor foi para o Suriname? O senhor está atualmente com 30 aí? Estou com 38 agora. 38 anos. E aí o senhor ficou quanto tempo lá no Suriname? Hã? O senhor ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uns 10 anos. Uns 10 anos? Só lá no Suriname? Não, Suriname e Goiana Francesa. Eu trabalhei no garimpo, depois trabalhava no outro, quando não estava prestando eu ia para outro. Então o senhor ficou alternando entre o Suriname e a Goiana Francesa. E qual que é o nome dos garimpo que o senhor trabalhou, o senhor lembra? Rapaz, eu lembro do garimpo que eu trabalhei do lado da França, só esse que é a Ucreia, que eu trabalhei lá e trabalhei no Sikini. Quanto que o senhor tirava? Quanto que o senhor arrecadava por mês, por mês ou por semana? A renda do senhor era quanto nesse garimpo? Dava para viver bem? Não, assim não dá porque você puxa uma carga para uma pessoa, uns pagam e outros não pagam, entendeu? Mas o senhor trabalhava de graça? O senhor trabalhava e a pessoa não pagava? É, tem uns que a gente leva a viagem, diz que vai pagar e na hora não pagava e pronto. Tá, mas considerando isso, no final do mês o senhor tirava quanto de dinheiro? Dava assim para ajeitar uns 4 mil reais. Uns 4 mil reais. E como é que era o pagamento lá? Era em que moeda? Não, eles pagavam no ouro mesmo dentro do mato. Ah, pagavam no ouro? É. E o senhor fazia o que com esse ouro? Como é que o senhor o convertia em dinheiro? O senhor comprava alimento também com ouro? Era para comprar, para se alimentar, para poder sobreviver. Bom, e aí? Me diga um pouco mais. Aí o senhor ficou 10 anos no Suriname, entre Suriname e Guiana Francesa. É, meu serviço era esse, só puxar carga no Varadão. Meu serviço todo o tempo trabalhando foi esse. Só puxando carga? Só puxando carga. Tá. E família? Namorada, esposa, nunca teve ninguém? Não, não. Não tinha filho, não tem mulher. Não tem filho? Já teve alguma mulher? Já foi casado ou juntado com alguma mulher? Pai, depois que eu estava preso lá em Rondônia, foi que uma mulher apareceu lá com a menina, ajeitada para mim, me casei com ela, mas aí só quando eu estava preso também. Quando o senhor estava preso em Rondônia? Lá em Rondônia, em Rondônia. Aí o senhor conheceu uma mulher e se casou com ela? Foi, passou só oito meses também. Ficou oito meses casado? Foi. E qual que é o nome dela? Maeli. Tá. E no garimpo o senhor nunca teve nenhuma outra namorada, nem ninguém? Não, é, namorado tem, no garimpo a gente tinha. Quem foram as namoradas que o senhor teve? Luciene é o nome dela. Luciene, só ela que o senhor teve? Só ela. Morgana, quem que é Morgana? Morgana era o apelido dela. Morgana é o apelido da Luciene? É. Tá. E por que ela tem esse apelido? Não sei, é difícil você conhecer alguém no garimpo pelo nome, é só apelido. Ah, tá. E qual que era o apelido que o senhor tinha? O apelido foi você chegar no garimpo, com todo o respeito, seu Meritice, você chegar no garimpo, se você for fazer um serviço, se você fizer errado, o cara diz, epa, então tu é bravo de garimpo, porque tu nunca fez, não sabe, fazendo tudo errado, então é bravo. E epa, eu sou bravo mesmo, nunca fiz não. Mas não bravo de briga, bravo de serviço que você não sabe fazer, entendeu, seu Meritice? Tá. Então, o apelido do senhor no garimpo é bravo? É, é. Mas não é porque é bravo de briga, não? Não, não. O senhor não era de briga, não? Não, não. O senhor sempre foi da paz? Não, o negócio de briga não é comigo, não. Tá. E esse apelido bravo, então, que o senhor recebeu era porque o senhor era bom de serviço, de carregar peso, o que que era? É, isso aí. Carregava peso direto, eu, todo dia eu tinha que puxar uma viagem. Qual que era o peso dessas sacas? Qual que era o peso das sacas? É 45 quilos. Quanto? 45 quilos. 45 quilos. E tinha mais, o senhor falou que era puxar carga, né? O senhor era carregador. É, é. E tinha mais alguém que fazia essa função? Ah, tem muita gente que trabalha no varadouro. É muita gente que trabalha. Trabalhando com carga, puxando carga. É muito que trabalha. E por que o senhor não quis trabalhar com a exploração do ouro, propriamente dito? Era difícil? O senhor não sabia? Não, eu não sabia trabalhar em poço, não. Eu só puxar carga mesmo. Sabia, a mãe é para trabalhar em poço, que tem que saber. Tá. E tinha mais gente com esse apelido lá de bravo, ou era só o senhor? Ah, não. É o que mais tem dentro de garimpo é apelido de bravo. Então, todo garimpo tem muito apelido de bravo? Tem muito apelido de bravo. Tem muitos que vão trabalhar, não sabem, aí pegam o apelido de bravo porque não sabem trabalhar. E aí, depois, tem algum outro apelido para diferenciar? Não. Não. Tá. E Luciene, né? É. O senhor falou que foi só namorada ou o senhor chegou a ter algum relacionamento mais duradouro com ela? Não, só namorada mesmo. Só namorada. E ela tinha apelido de Morgana. É. O senhor ficou quanto tempo com ela? Eu passei quase um ano com ela. Namorando com ela. E ela fazia o quê? Ela no garimpo? Ela vendia mercadoria no garimpo. Vendia mercadoria? Arroz, farinha, feijão, óleo, sal, açúcar, café, essas coisas que ela vendia. E esse período que o senhor ficou no Suriname e na Guiana Francesa, o senhor teve algum contato com a sua família? Como é que o senhor... Com o pessoal do Maranhão? Com o seu pai? Com a sua mãe? Não, não falava com o meu pessoal, não. Mas por quê? Porque eu não sabia ler e não sabia mexer em nada. Eu só carregar a água nas costas igual o burro mesmo. Nunca tive tempo de estudar, entendeu? Só trabalhando em roça. Foi por isso que eu fui puxar a carga. Então, mas ninguém lá tinha nenhum celular para te emprestar ou fazer uma chamada telefônica para você falar com a sua mãe, falar com o seu pai uma vez por ano, no aniversário. Nem no aniversário deles você ligava? Nesse tempo, dentro do garimpo só existia rádio. Só existia rádio? Só rádio, não existia telefone. E me diga uma coisa, senhor Ronaldo, como é que era a vida lá no garimpo? O senhor falou que só tinha rádio, né? Tinha alguma cidade próxima? Ou era só no garimpo, no meio da mata? Como é que funciona? Só o garimpo mesmo, quem vai para a cidade, só os pessoal que compra mercadoria, que vai comprar e volta. E o senhor ficou esses 10 anos e dia nenhum o senhor foi na cidade? O senhor nunca foi na cidade? Fui umas duas vezes em Suriname só. Na capital? Foi na capital, no Paramarigo. E lá o senhor não quis tentar nenhum contato com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Não tinha, não tinha. Lá em casa nunca teve telefone, não, entendeu? Não sei agora, mas nesse tempo lá não existia telefone. Nunca teve condição de comprar telefone também, que trabalha na roça. E eles? Eles nunca procuraram o senhor, não? Mesmo quando o senhor estava lá no garimpo, para ter notícia do senhor? O senhor falou que passou 10 anos fora. Então o senhor ficou 10 anos sem falar com o pai, com a mãe, com os irmãos? Passei, passei. E eles não procuravam o senhor para ter notícia, para saber no dia do aniversário do senhor? Não, assim, nunca tinha como saber notícia deles, não. Porque eles moram no interior, eles não moram na cidade, moram no interior, só da roça, não moram na cidade, não. E o senhor tem bom relacionamento com eles? Rapaz, agora depois que eu estou preso, não. Não, e aí eles procuraram o senhor, depois que o senhor está preso, chegaram a fazer alguma visita para o senhor, no período que o senhor ficou preso? Nunca tive visita, não. Uma vez uma advogada veio, veio dar um recado para mim, né, da minha mãe, para saber se era eu mesmo que estava preso. Ele foi lá e faz muito tempo. Ele foi só lá, confirmou e foi embora. E a sua mãe nunca te visitou? Não, já para cá não falei mais nada. Bom, filho o senhor nunca teve, né? Filho, o senhor nunca teve filho, né? Não, tem não, senhor Miritista. E o relacionamento com a Luciene não foi para frente, com a Morgana não foi para frente. E a outra que o senhor conheceu no presídio, lá o senhor chegou a se casar? Foi, casei com ela e rompí. Mas chegou a casar formalmente ou só se juntaram? Não, foi jogada assim, uma outra pessoa se passou por mim lá no casamento e chegou só o papel para me assinar. Uma outra pessoa se passou pelo senhor no casamento? Por quê? Foi o advogado que resolveu esse negócio lá e já chegou o papel só para me assinar. Foi para procuração o casamento? Foi lá em Rondônia. E onde que o senhor conheceu? Ela estava presa também? Qual que era o nome dela, dessa de Rondônia? Maeli. Maeli? É, ela mora em Natal. E ela estava presa também? Não. Onde que o senhor conheceu ela? Por que que o senhor conheceu ela lá em Rondônia? Eu conheci através do pessoal que estava preso lá. Eles mandaram as outras visitas e deram um jeito lá para ter uma visita. E ela chegou a visitar o senhor lá em Rondônia? Visitou. Muitas vezes? Não. Só esses oito meses, acho que ela foi em poucas visitas que ela foi. E aí você se... Não, ela foi embora e deixou eu lá. Foi embora, me largou. O senhor depois chegou a procurar por ela para ter alguma notícia? Não, não procurei demais não. Aí o senhor está quanto tempo aqui no... Preso aqui no Amapá? Vai ser meu tio, eu não sei não. Vai ser que eu estou preso desde 2012. E aqui ninguém procurou o senhor para fazer nenhuma visita, nada? Nem visitou. Um bocado de tempo preso, ninguém nunca veio me visitar. Sem ninguém, sem conhecer ninguém. Só eu e Deus e... Abençoar que dê tudo certo aí, porque já sofri muito nessa cadeia. O senhor tem alguma tatuagem, algum símbolo? Tem não, tem não. Essa mancha aqui no senhor é pinta ou o que que é? Não, é um sinal mesmo, de nascença. É um sinal de nascença? É. Sempre o senhor teve isso aí? Pois é, só... Tá. Senhor Ronaldo, essa então foi a primeira parte do interrogatório para saber um pouco sobre a... A senhora já foi condenada alguma vez? Já teve alguma condenação? Já respondeu algum outro... Alguma outra inquérito ou ação penal por algum outro crime em algum lugar? Rapaz, a primeira vez que eu fui preso foi essa. Eu fui preso no porte de arma e peguei nove anos e até hoje, eu disse nove anos, está fazendo quase dez anos e eu preso direto, sem direito e nada. Quando é que o senhor foi preso? Foi preso em 2012. Mas por esse caso? Fui preso com o porte de arma aí, peguei nove anos nesse porte de arma. Foi na data da abordagem que o senhor foi preso com outras pessoas? Aí o senhor estava cortando uma arma, é isso? Sim. Além desse fato, teve algum outro fato que o senhor já foi preso ou na sua infância, na sua adolescência? Não, não. O senhor chegou a ter algum problema com a polícia, com a justiça? Não, nunca teve problema com a polícia, nenhum problema no Brasil. A única coisa que eu devia mesmo é ser esporte de arma. Nunca tive problema no Brasil. E lá no Suriname ou lá na Guiana Francesa, o senhor chegou a ter algum problema com a polícia ou com a justiça lá? Não, também com a polícia de lá, nunca tive problema, não. Senhor Ronaldo, então essa foi a primeira parte do interrogatório. Eu vou passar então agora por uma segunda parte, que diz respeito aos fatos propriamente ditos pelo qual o senhor está presente aqui hoje no Tribunal do Júri. O senhor teve a oportunidade de conversar com os seus advogados, o senhor sabe do que o senhor está sendo acusado aqui hoje. O senhor quer falar alguma coisa? Quer explicar alguma coisa? O que aconteceu? Pode ficar à vontade. Sobre essa acusação aí, seu Merit, depois que eu estava preso foi o que eu fui saber, né? E aí tem situação aí que nem lá eu estava. Estou pagando por uma coisa assim que eles estão fazendo que lá eu não estava. Como é que eu posso pagar por uma coisa que eu não estava lá? O senhor não estava onde? Diz que aconteceu o homicídio lá desse menino que morreu, né? Depois que ele estava preso, ele morreu. Aí era outro nome. Quem que morreu? Morreu, conheci ele como Paulinho, né? Paulinho? É. Eu não sabia quem era. Depois que estava preso foi que falaram que era o Manuelzinho. Eu não tinha intimidade com ele, não conhecia ele assim. Eu conhecia assim, o pessoal falava as coisas, mas Paulinho, Paulinho, nunca vim falar que era o Manuelzinho, não. Tá. Então esse que estava preso e morreu, ele chamava Paulinho ou o Manuelzinho? Rapaz, eu conheci ele assim, né? No caminho, depois que eu fui preso, ele chamava Paulinho. Ah, o senhor conheceu ele no caminho? Como é que foi a sua prisão? Me fala um pouco como é que foi a data. O que aconteceu no dia da prisão? Como é que foi? Rapaz, o cara chegou no carro procurando pelo Paulinho, Paulinho, Paulinho. Quem? Quem chegou procurando? Os polícias que chegaram. Chegou procurando pelo Paulinho? Estava no carro, chegaram procurando pelo Paulinho, Paulinho, eu fiquei sentado, eu digo, Paulinho. Sentado aonde? No carro? Estava sentado no carro, no banco de trás. E o que o senhor estava fazendo dentro do carro com o Paulinho? Eu ia viajando, estava eu, tinha uma mulher, uma criança, outra, eu ia para o Maranhão. Mas vocês nunca... Eu não sabia que ele era o Manuelzinho, não, que ele chamava, porque eu ia falar Paulinho. Entendi, então o senhor estava dentro de um carro, aí estava o senhor, o senhor falou que tinha uma mulher também? Tinha uma mulher que estava com uma criança. Uma mulher com uma criança, e tinha essa outra pessoa que chamava Paulinho. É, o Paulinho. Essa mulher e essa criança o senhor conhecia? Não, ela veio lá do Iapoque, mas nunca tinha visto ela não, ela veio de lá com a criança. Mas veio de lá com quem? Com o senhor? Não, ela veio no carro de lotação, carro de frete que veio. Ah, veio no frete. Veio. E o senhor veio junto com ela nesse frete? Veio, sim. Ah, então o senhor veio junto com ela nesse frete? Veio, ela veio junto. Tá. E esse Paulinho veio de onde? Rapaz, eu não sei não, não digo não. Eu sei que ele veio junto com nós, veio no carro, veio esse pessoal aí, depois nós fomos presos, só que eu fui saber quem era ele. Então, esse Paulinho, pelo que o senhor está falando, não veio junto com o senhor do Iapoque não? Não, eu já fui. O senhor veio do Iapoque? Eu vim do Iapoque. O senhor veio com essa mulher, aquilo que o senhor chama dessa mulher, e da criança? Foi. E esse Paulinho, não? Eles não vieram com o... Esse Paulinho, eu já fui ver ele no carro aqui, já depois que saímos do hotel, que nós saímos, que ele pegou, eu vi ele com uma bolsa lá, entrou no carro, mas eu não sabia quem era ele, não. E quem que falou pro senhor que ele chamava Paulinho? Foi o polícia que chegou enquadrando no carro lá, procurando pro Paulinho. Procurando pro Paulinho? E aí depois que o senhor foi saber que, na verdade, ele era Manoelzinho? Realmente foi isso que aconteceu. Foi realmente que aconteceu. E Manoelzinho o senhor conhecia? Não. De nome, pelo menos? Não, falar no garimpo, nem falar, falar no garimpo, o comentário rolava no garimpo. Ah, no garimpo rolava comentário. E qual que é o comentário que rolava no garimpo? Eu nunca tinha visto ele, assim, pessoalmente, perto dele, não. Tá. E o que que rolava no garimpo, o comentário de Manoelzinho? Rapaz, o comentário é o que falar que ele fazia as coisas lá, né? Que as coisas que ele fazia? Carregava? Carregava? Era carregador? Rapaz, aí é uma coisa que, como eu falo pro senhor Meritias com todo respeito, eu não posso dizer porque eu não tava lá dentro do garimpo que ele trabalhava, entendeu? Eu tava trabalhando no varador, então é uma coisa que eu não posso dizer pra você, que eu não tava lá, eu não sei como eram as coisas lá, entendeu? Entendi. Mas nem o que o pessoal comentava? O senhor falou assim, ah, tu comentava do Manoelzinho? Não, só comentava, todo mundo que vai pra dentro do garimpo passa no varador, diz, ah, fulano de tal que é o dono do garimpo lá e tal, né? Mas quem trabalha no varador não vai pro garimpo não, porque ele tem que ficar lá pra passar a mercadoria, carregando as coisas, entendeu? Entendi. E ele, então, essa pessoa, que é o Manoelzinho, né? O senhor só foi conhecer dentro do carro, dentro do táxi? Depois que eu tava preso foi que eu fui saber que ele que era o Manoelzinho. Entendi. E me explica uma coisa aqui, esse carro que vocês estavam, é um táxi ou o que que é? Era um táxi. E ele ia pra onde? Não, eu peguei ele, cheguei lá, eu procurei pra ir um táxi, pra ir me deixar lá na beira, pro Maranhão, aí desse terreno. Deixar onde? Pra ir deixar lá na beira, pra pegar o navio, pra ir pro Maranhão. Eu ia pra Belém, Belém ia pro Maranhão. Tá, aí ele falou, o taxista falou que ia te levar. Sim, na hora que eu entrei, aí chegou a mulher, entrou com a criança, aí eu vi ele também, entrou lá dentro, mas eu não sabia quem era ele na hora, depois que a polícia falou atrás do Paulinho, Paulinho. Entendi, mas o senhor chamou um táxi, e aí uma mulher entrou dentro do táxi que o senhor chamou, e o senhor não falou nada, não? Não, porque tá pagando a passagem, cada um tá pagando o que é seu, e você não vai procurar quem é que tá entrando dentro do carro, quem não é, que você não sabe quem é. E era um táxi compartilhado, então? A gente chegou, eu digo, rapaz, quando é a passagem aí, a gente disse, é tanto, depois leva lá no posto lá, que eu vou pegar o navio pra ir pro Maranhão. E aí depois chegou essa outra pessoa, né, Paulinho, mas o senhor ficou sabendo depois que era Manoelzinho. Pensei que ele era passageiro também. Abriu a porta e entrou? Pô, aí entrou, e depois a polícia chegou procurando pelo Paulinho, Paulinho, fiquei sentado na minha, não sabia quem ele era. Entendi. E me diga uma coisa, o senhor que ficou dez anos fora no Suriname e na Guiana Francesa, o que o senhor foi fazer no Oiapoque, e depois pra chegar num frete até Macapá? Não, eu vinha lá no garimpo, aí no Oiapoque pra acessar de passagem, lá também. Não tem paradeiro lá. E por que o senhor resolveu deixar o garimpo? Porque tava muito ruim, a polícia tava queimando as coisas, só via quebrando tudo lá dentro do garimpo, aí o pessoal não tinha como levar a mercaderia mais pro garimpo, aí o voarador parou, aí depois nós temos que ir embora, não tem como ninguém ficar mais aqui. A polícia, qual, a polícia francesa? É, a polícia francesa mesmo. Entendi. E aí o senhor chegou no Oiapoque, no Oiapoque o senhor pegou um frete pra vir pro Brasil? Foi. Ó, pra Macapá. E essa mulher que o senhor conheceu, e essa mulher, essa criança, só era parente dela, era conhecida dela? Não, 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 isso ela não. O senhor chegou no Oiapoque, como é que o senhor chegou do garimpo até o Oiapoque? O senhor veio de como? Veio de canoa. Canoa? É. Veio pelos rios? É, de canoa, aí chega no Oiapoque, aí pega o carro e vem pra cá. Sozinho? O senhor veio sozinho? Não, quando eu vim lá pra cá, veio muito garimpeiro na canoa quando veio. Viu um bocado de gente vindo embora de lá, porque o jandarmo tinha fechado lá o varador e tinha fechado o garimpo, aí nós vim embora um bocado de gente. Nosso pessoal que trabalha no varador, que vim embora. E foram, e há quantas horas de canoa, com quanto tempo de canoa o senhor sai do garimpo e chega até o Oiapoque? Ah, não chega assim no mesmo dia não, é longe. Quantos dias? Vai gastar uns três dias. Três dias? O dia inteiro na canoa? De canoa, não, tem que dormir, para no lugar e dorme, depois a gente vai embora. E aí quando o senhor chegou no Oiapoque, o senhor fez o quê? O senhor já chegou no Oiapoque de dia e já pegou logo o frete? Não, eu dormi lá. O senhor dormiu lá onde? Foi, dormi no Oiapoque, dormi no hotel, no outro dia foi que eu vim embora. Você dormiu no hotel? Foi. E essa mulher, você foi conhecê-la só dentro da van? Foi, dentro do carro. Dentro do frete? Foi. Dentro do frete do Oiapoque para Macapá? O senhor falou que pegou um frete, um transporte que faz Oiapoque para Macapá. Aí dentro desse carro o senhor conheceu essa mulher e a criança? Foi. E qual que é o nome dessa mulher, o senhor se lembra? O nome dela é Marilene. Marilene. É. O senhor nunca tinha visto então? Foi ver a primeira vez só na van. E aí o senhor chegou em Macapá e foi hospedar onde? Fiquei no hotel. Qual que é o nome do hotel, o senhor lembra? Não lembro não. E foi coincidência a mulher e a filha também ter hospedado no mesmo hotel ou vocês combinaram de ficar no mesmo hotel? Não, não combinei nada não. Ela também escolheu ficar no mesmo hotel que o senhor? Ficou lá, chegou de noite, foi lá no hotel com o quater, fiquei no outro. Aí de manhã eu peguei o táxi. E aí o dia seguinte de manhã vocês também não combinaram nada e ela entrou dentro do mesmo táxi? Não, peguei o carro, aí tô ajeitando pra entrar no carro, ela chegou e disse que já ia sair também, aproveitou o táxi e fui também. Entendi. Então foi uma coincidência tanto no hotel quanto no carro de manhã, né? Vocês não tinham combinado nada com relação? Bom, e aí a polícia chegou, como é que foi? A polícia chegou, prendeu? Prendeu, procurando o Paulinho, Paulinho, prendeu nós procurando o Paulinho, Paulinho, quem era, aí como eu tava armado eu fui preso também, mas depois que eu tava preso eu fui saber que ele que era o Manelzinho. E o senhor tava armado? Tava, eu tava. Ah, o senhor tava armado? Tava, tava, sem meritício. Com qual arma que o senhor tava? Tava com uma pistola aí. O senhor lembra a pistola que o senhor tava armado? Lembro. Qual que é? Era uma 9, a 9mm. É uma Glock? Era. Bom, o senhor me falou agora há pouco que o senhor é uma pessoa de paz, que não é de briga, e por que o senhor tava com uma pistola 9mm? Quando cheguei no Iapoque, a primeira coisa que eu subi a notícia, o cara me ofereceu e disse, rapaz, aqui tem muita assaltante, se eu quiser comprar uma pistola, depois me vem, que eu vou comprar, porque eu vim com dinheiro em mão. Ah, então quando o senhor chegou no Iapoque, te falaram que lá tem muita assaltante? É, tinha assaltante, tinha muita gente, era perigoso e fui comprar lá no Iapoque. Aí o senhor comprou lá no Iapoque essa pistola? Comprei no Iapoque. Lá no garimpo o senhor nunca teve arma, não? Não, a única arma que eu usei no garimpo era só a caçamba aí mesmo de carregar a mercadoria na costa. Qual que é a arma? Caçamba. Caçamba? É, a caçamba é uma banda de carote que se chama remanchinho, entendeu? Mas lá no garimpo o senhor nunca precisou ter pistola, nada, lá o senhor se sentia seguro? É. E aí quando o senhor chegou no Iapoque, alguém disse para o senhor que tinha muita assaltante, aí o senhor ficou inseguro e comprou essa pistola? Comprei, comprei. E o senhor lembra quanto o senhor pagou por essa pistola? 2.500 reais. 2.500 reais. E a polícia, quando te prendeu, deve ter feito a abordagem, deve ter revistado, o senhor encontrou a arma. E aí o senhor foi preso por causa da questão da arma? Foi preso por causa dessa arma. E o Manoelzinho, o senhor não tinha nem noção dele, nem sabia quem era, nem nada? Não, eu sabia depois que eu estava preso, que eu soube que ele era o Manoelzinho. Que ele era o Manoelzinho. E ele chegou a conversar alguma coisa com o senhor, esse Manoelzinho? Não, não chegou a falar nada para mim. E sobre esses fatos que são ditos, o senhor Ronaldo, de que o senhor participava junto com o Manoelzinho, que o senhor fazia parte do bando dele, que o senhor teria participado do ataque ao helicóptero lá na Guiana Francesa, e depois atacado os militares franceses na Pada Tática. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí? O senhor merecia todo respeito com esse negócio aí que rolou esse comentário, eu estava no outro garimpo. Eu estava no outro garimpo. Como é que você está no outro garimpo, acontece um lugar, no outro lugar, e como é que você pode pagar com uma coisa que nem lá você não estava? Fica difícil. Eu não estava lá quando aconteceu. E quando o senhor estava nesse garimpo, o senhor chegou a tomar ciência de que aconteceu esse fato em julho de 2012, junho de 2012, que houve uma abordagem, uma confusão lá na Guiana Francesa, um helicóptero das Forças Armadas da Guiana Francesa foi atingido por tiros de fuzil e machucou algumas pessoas. E depois, na parte da tarde, teve uma outra troca de tiros e acabou morrendo dois policiais ou militares franceses. Isso, nessa época, o senhor estava em qual garimpo? Eu estava na Ucréia. E esse Ucréia fica onde? Fica no Suriname ou na Guiana? Não, eu fico lá da Guiana. Fica na Guiana. É. E foi lá que aconteceu essa confusão toda? Ou não? Foi no seu garimpo ou em outro garimpo? Não. Eu estava na Ucréia. Aí, quando rolou a notícia no rádio, que lá no Dorlente aconteciam os problemas do garimpeiro contra a polícia. Comentário, sabe o que corre? Que realmente eu não estava lá, eu não posso dizer para você o que aconteceu, o que aconteceu, o que eu não estava lá. Entendeu, senhor Maritice? Entendi. E aí, o senhor não sabe o que aconteceu lá nesse garimpo? Só rolou o comentário que eu estava no outro garimpo, mas para me dizer que eu estava lá e isso é alguma coisa, eu não sei, porque eu não estava lá. Tá. E o comentário falava de quem teria atirado? Teve alguma notícia sobre isso ou não? O pessoal falava dizendo que era esse manelzinho, eu falava que era ele, mas para dizer assim que eu vi ou eu estava lá, se eu dizer isso eu estou mentindo, porque eu estava na Ucréia. E qual que é a distância? Já sou da notícia pelo rádio. Pelo rádio. E qual que é a distância do garimpo que o senhor estava até o garimpo onde aconteceu a situação toda? É longe lá, se você sair de manhã, de quadro-sexto, você vai chegar por mais duas horas, três horas da tarde. É longe, né? De quadro-sexto. E o garimpo que o senhor estava não teve problema nenhum com a polícia francesa, com as forças armadas, não? Eles não foram lá, não? Não. Foi só lá nesse outro? Foi só lá nesse outro mesmo. Lá na Ucréia, não. Então, com relação a essa acusação, esses fatos que são imputados ao senhor, de que o senhor pertenceria ao bando do Manuelzinho, que o senhor teria participado lá do ataque ao helicóptero francês, o senhor não reconhece? Não estava lá, não. Eu não estava lá. O senhor não estava lá? Não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso? Nem conhecia o Manuelzinho? Não, nem estava lá. Eu estava na Ucréia. Isso aí eu afirmo para você e garanto que eu estava na Ucréia, que nem eu estava, assim, eu brinqueço. Entendeu? O senhor chegou a ficar preso junto com o senhor Manuelzinho? Já, fui preso junto com ele aqui, quando estava aqui. Na mesma cela? Na mesma cela. E o senhor chegou a falar com ele que o senhor estava ali preso injustamente? Na verdade, o senhor fala que o senhor ficou preso só por causa do porte de arma, né? Foi. Da pistola Glox que estava com o senhor. Mas na cela o senhor chegou a conversar com o senhor Manuelzinho sobre o porquê que o o senhor estava sendo envolvido naquela história e que supostamente teria sido ele que teria feito? Rapaz, não era nem para ele ter morrido, porque ele ia passar a transparência. Ele disse, vou, estou sentindo muito porque tu está pagando por uma coisa que não tem nada a ver, só porque tu foi preso comigo. Entendi. Entendeu? Isso foi o que ele me falou. Foi ele que te falou. Foi ele mesmo que me falou. Ele disse, rapaz, eu vou ter que assumir meu erro porque tu está pagando por uma coisa que tu não tem nada a ver. O senhor foi preso, senhor Ronaldo, o dia que teve a abordagem da polícia, que o senhor estava dentro do táxi, junto com o que o senhor falou com a mulher, a Marilene e a criança e o Manuelzinho, o senhor foi preso no dia 29, 27 de julho de 2012, né? Já vai fazer quase 10 anos. Eu queria fazer algumas perguntas sobre alguns depoimentos, para o senhor me dizer se isso é verdade, se não é verdade, eu fico a critério do senhor, tá? Quando ela foi presa, a senhora Marilene também foi presa, né? A mulher e a criança também foram presas, não foi? Foi, foi levado tudo para a delegacia nesse dia lá. Foi todo mundo preso e levado para a delegacia para ser ouvido, na Polícia Federal, né? Lá atrás, quando a Marilene, essa mulher com essa criança, foi presa, ela prestou um depoimento lá. E ela disse assim, são palavras dela, tá? Dessa Marilene, dessa mulher com a criança, que conheceu o Ronaldo e o Manuelzinho no garimpo do Ipuxem, na Guiana Francesa, que ela trabalhava no garimpo cozinhando, que na ocasião, quando conheceu os dois cidadãos antes referidos, Ronaldo e o Manuelzinho, eles estavam acompanhados de mais três homens amigos deles, que todos eles vinham de um garimpo no Suriname ou na fronteira com a Guiana, chamado Dorlen. Isso está nas páginas 15 dos autos. Eu pergunto ao senhor, essa declaração da senhora Marilene é falsa? Essa aí é, porque ela já veio conhecer aqui, depois estava presa aí na... Então, ela mentiu quando ela falou que conheceu o senhor e o Manuelzinho no garimpo Ipuxem, na Guiana Francesa. Com certeza, senhor, eu menti. Ela disse, aí são palavras dela, dessa senhora Marilene, ela disse que também estava no garimpo e que veio de canoa, como o senhor falou. E ela disse assim, palavras da Marilene, que do garimpo até o Oiapoque demorou nove dias para chegar. Chegaram no Oiapoque numa segunda-feira, 23 de julho, e que ao longo da viagem foi necessário usar canoa e andar muito a pé. Aí ela disse, que dormiram na casa de uma amiga em Oiapoque, próximo ao hotel. E no dia seguinte vieram para Macapá com Manuelzinho e Ronaldo, apelidado de Bravo. Então, o senhor disse que veio com a senhora Marilene no frete na van, mas que o Manuelzinho não. A senhora Marilene disse que veio do Oiapoque para Macapá junto com o Manuelzinho também. Eu pergunto ao senhor, ela está mentindo aqui nesse depoimento? Rapaz, eu acho que ela está mentindo, porque comigo mesmo, de lá dizer que ela veio de canoa, comigo mesmo ela não veio não. E outra que eu fiquei foi em um hotel, não fiquei na casa nenhuma. Prossegue a senhora Marilene, ela diz assim, que Betânia, que em Macapá todos ficaram no hotel Xênios e quando estavam saindo de Itáque foram todos presos pelo bote. Então, essa foi a declaração dela e aquilo que o senhor falou aqui na abordagem. Agora, senhor Ronaldo, quando o senhor foi ouvido, o senhor, lá pela Polícia Federal, em julho de 2012, também na mesma data que a senhora Marilene foi ouvida, todo mundo foi ouvido, depois da prisão pelo bote lá, consta aqui para mim que o senhor teria prestado o seguinte interrogatório. Essas são palavras do senhor. que saiu do garimpo d'Orlem, na Guiana Francesa, junto com o Manoelzinho, há cerca de um mês e foram até o garimpo Ipossém, localidade em que permaneceram cerca de quatro dias. Então, essa informação que o senhor deu lá para a Polícia Federal, está errado isso aqui? Isso aí está, mas a pressão de taca, como é que você não fala? Entendi. Então, o senhor foi pressionado a dizer isso aqui? O senhor fala, então, vai acabar de morrer até enforcado na hora lá. Entendi. Aí, o senhor continuou falando aqui, palavras do senhor, tá? Que no garimpo Ipossém conheceu Marilene. Então, aqui o senhor está dizendo que o senhor conheceu a Marilene lá no garimpo e não no frete, no Iapoque. Que no garimpo Ipossém conheceu Marilene, que trabalhava no local e resolveu vir consigo para o Brasil, junto com o Manoelzinho. Que desde quando saiu do garimpo Dolin, na guiana francesa, veio trazendo duas pistolas Glock calibre 9mm, compradas no Suriname, por 2.500 dólares cada uma. O senhor me disse agora, há cinco minutos atrás, que o senhor conheceu a senhora Marilene, foi no Iapoque, na van, que os trouxe para Macapá. É que a verdade foi essa aí mesmo. Agora, de coincidência, eu não sei nem aderir esse garimpo, e esse outro garimpo aí que falou. O senhor não sabe nem onde fica. Não, sei não. E essa informação aqui de que o senhor teria vindo do garimpo já com as duas pistolas Glock e teriam compradas no Suriname por 2.500 dólares cada uma? Aí foi a polícia que forçou que o cara tinha que falar que tinha que ser comprado lá. Então, a polícia que inventou isso aqui, a polícia que forçou, a polícia federal que inventou isso aqui, forçou o senhor a dizer isso? Queria que eu fale, o Bob falou, disse, não, tu tem que falar que tu comprou lá. Eu disse, não, mas eu comprei no Iapoque. Entendi. Aí me assa, eu disse, se tu não falar, quando sair aqui tu vai ver, quando nós te levar lá para a cadeia. Entendi. Aí continua falando aqui, né, palavras do senhor, que do garimpo hipo até a chegada em Oiapoque, demorou dez dias, descendo o rio de canoa e andando pela mata fechada. Aí palavras do senhor aqui também, que chegaram em Macapá ontem à noite e hospedaram-se o senhor Manoelzinho e a Marilene, com o filho pequeno dela, no Hotel Xênios, na Avenida Padre Júlio, em frente ao Arara Shopping. Isso aqui também é mentira, foi a polícia federal que inventou essa... Não, aqui em Macapá foi presa, ela estava tendo um hotel, agora lá no Iapoque não. Entendi. Entendi. Lá na Polícia Federal, eles ameaçaram o senhor, quando o senhor estava sendo... A quem ameaçou foi o BOPE, o BOPE ameaçou demais. Mas e lá na Polícia, porque aí o BOPE prendeu, né, o BOPE fez a abordagem, prendeu todo mundo, e depois foi levado para a Polícia Federal. Lá na Polícia Federal, o senhor foi ameaçado, o senhor foi coagido nessas declarações? Não, a Federal mesmo não ameaçou nada, não. Agora o BOPE ameaçou, e ele obrigou eu a falar a situação que está nesse papel aí, porque se eu não falasse, ele disse, na hora que ele tirasse o lado e levasse para a cadeia, ele disse que ia botar na vala. Entendi. Mas lá na Polícia Federal, o senhor não foi ameaçado, não? Não, não, lá dentro... Então o senhor deu essas declarações aqui, porque estava com medo na hora que saísse da Polícia Federal ou do BOPE? Pois é, é que eles falaram, na hora que eu tirasse daqui, se eu não falasse isso aí, nós vamos te botar na vala. Entendi. E por que o senhor acha que a senhora Marilene deu essas declarações? Ela também foi ameaçada pelo BOPE? Eu não sei, senhor, não sei, não sei. Entendi. O senhor Ronaldo, vou fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor continue à vontade. Se o senhor quiser responder, se não quiser responder, só alguns esclarecimentos que eu preciso perguntar ao senhor. no dia 2 de junho de 2012, então antes mesmo do senhor ser preso aqui em Macapá, logo depois que aconteceram os fatos do ataque lá nas Forças Armadas e na Polícia Francesa, então veja, segundo consta, o ataque de alguém ao helicóptero da Polícia Francesa, das Forças Armadas e a troca de tiros, aconteceu no dia 27 de junho. 27 de junho. O senhor falou que estava em outro garimpo, que não tinha nada a ver com isso. Eu estava em outro garimpo. Perfeito. No dia 2 de julho, aproximadamente 5 dias depois que aconteceu o ataque, o senhor Raimundo Souza Silva prestou um depoimento. O senhor conhece essa pessoa, Raimundo Souza Silva? Ele é de Santa Luzia do Maranhão, da mesma cidade que o senhor nasceu. O senhor conhece ele? Conheço não, senhor. Não. Não, conheço não. E ele tem profissão de garimpeiro. Então veja, Raimundo Souza Silva é da mesma cidade que o senhor nasceu, que é Santa Luzia do Maranhão, é garimpeiro e trabalhava no garimpo de Dorlã. Então o senhor não conhece esse Raimundo, não sabe quem esse Raimundo é? Não, não conheço não. E ele então prestou um depoimento para a polícia francesa, cinco dias depois do ataque ao helicóptero. Ele prestou um depoimento para a polícia francesa, que foi traduzido e também consta dos autos às páginas 253 e seguintes. Nesse depoimento, o senhor Ronaldo, foram feitas várias perguntas para o senhor Raimundo, o senhor Raimundo Souza Silva. E uma das perguntas que foi feita para ele pelo policial francês lá quando o interrogou foi a seguinte, se ele, o Raimundo, poderia nos dizer qual é a função de brabo no bando de Manuelzinho? Então essa foi a pergunta feita para ele. Raimundo, o senhor pode nos dizer qual é a função de brabo no bando de Manuelzinho? E aí a resposta do senhor Raimundo, ele disse que o brabo chegou a Dorlan faz três meses, ele faz parte do bando de Manuelzinho. Pelo que sei, ele participou no ataque contra os militares. Ele não tem mulher nem família em Dorlan. antes teve uma mulher que se chama Morgana. Eu pergunto ao senhor, o senhor Raimundo inventou essa história? Essa aí está, porque eu garanto e afirmo que eu não estava lá no Dorlan no dia que aconteceu esse motivo desse polícia. Eu estava na Alcrença. E o senhor tem alguma ideia por que o senhor Raimundo teria inventado essa história para prejudicar o senhor? Eu subi depois, o pessoal me falaram, porque o pessoal francês prenderam ele, ele para se soltar, ele teve que fazer isso aí, aí soltaram ele. E o senhor, e como é que o senhor, da onde que ele conhecia o senhor? Rapaz, só do varador mesmo. Porque quem vai para o garimpo tem que passar no varador. Excelência, questão de ordem, excelência. Pois não. Com todo respeito à vossa excelência, a condição dos trabalhos, mas a condição de vossa excelência com relação à inquirição da testemunha, ela está seguindo, do ponto de vista da defesa, claro, com todo respeito à vossa excelência, ferindo a instrução da garantia do contraditório, excelência. A instrução acusatória, as perguntas determinadas pelo magistrado, que vossa excelência é o juiz, vossa excelência é que decide, mas a defesa argui, excelência, nesse momento em que está sendo quebrado o princípio do sistema acusatório. Vossa excelência está fazendo as perguntas e confrontando o réu, que é uma situação que cabe à acusação, com todo respeito. Se vossa excelência entender o contrário, eu vou entender, mas de qualquer modo fica consignado os protestos da defesa com relação a isso, excelência. É o protagonismo na inquirição da testemunha que cabe ao Ministério Público na questão da acusação em si. Doutor Santo, eu vou agradecer a vossa excelência, gentilmente, a manifestação de vossa excelência, mas devo dizer que essa é uma oportunidade em que o juiz tende a esclarecer os fatos e em que, inclusive, são fatos que o juiz está se atendo única e exclusivamente à sentença de pronúncia. Todos esses interrogatórios e todas essas manifestações constam expressamente da sentença de pronúncia e o acusado já foi, mais de uma vez, por diversas vezes, alertado do direito dele de permanecer em silêncio, de não responder às perguntas. Então, não há possibilidade nenhuma de fazer contraditório, até porque ele já está resguardado do seu direito e não responder a nenhuma das perguntas que forem aqui. É um direito dele decidir se quer responder ou não. E o juiz, nesse momento, está tão somente procurando esclarecer alguns fatos que constam da sentença de pronúncia, em hipótese alguma, se afastando dela. Mas, de toda forma, eu vou constar o protesto do senhor, gentilmente, na ata, mas, por enquanto, eu tenho que prosseguir com o interrogatório, sem prejuízo, na sequência, passar a palavra à acusação e à defesa. Mas, ressaltando uma vez mais, senhor Ronaldo, o senhor tem o direito de não responder a nenhuma das perguntas que aqui forem produzidas pelo senhor e que, caso o senhor decida ficar em silêncio, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo. Não traz e nem lhe trará nenhum prejuízo. Está bom, doutor? Certo, excelência. Fica o protesto da defesa, até porque não se trata a questão de responder ou não. Se fosse de outro modo, eu teria orientado a ele a ficar calado, mas é a oportunidade, excelência. Cabe à acusação fazer as perguntas e a confrotação com relação à autoria do fato ou não? De todo respeito, a vossa excelência. Não, agradeço a vossa excelência. Então, essa pessoa, o senhor não conhece, Raimundo Souza Silva, o senhor não conhece. já estamos chegando, caminhando para o final, doutor Sando. Eu tenho só mais um esclarecimento para fazer e para perguntar ao réu. Uma outra pessoa que consta também na sentença de pronúncia, saber se o senhor conhece, é Lucivaldo de Jesus Barbosa. Não sei quem é também. não sabe, né? Segundo consta que teria nascido em Chapadinha, no Maranhão, e a profissão é garimpeiro. Esse também, o Lucivaldo, o senhor não conhece. Não conheço não, senhor Merit. Ele tem alguma coisa? O senhor imagina se ele pode ter alguma coisa contra o senhor? Não. O senhor tem algum problema pessoal com ele? Tem não, tem não. ele diz aqui que conhece a sua ex-esposa, a sua ex-mulher, conheço a ex-mulher do brabo, brabo da Morgana, que se chama Morgana. Ela vive agora em Papai Chon, não sei onde exatamente. O senhor tem notícia que o senhor falou da Lucilene, ou o apelido de Morgana? Onde que ela está morando atualmente? Dentro do tempo que eu fui preso e o garimpo já tinha me largado dela. Só se ele conheceu ela depois que eu me larguei com ela, mas não sei nem quem é, entendeu? Esse rapaz que você está falando aí com todo respeito. E essa pessoa, Lucivaldo de Jesus Barbosa, o senhor também não conhece? Não, estou falando eu não conheço ele. Se ele conheceu a Morgana... Quantos garimpos que tem lá na Guiana Francesa? Dá para ter um bocado de garimpo. O garimpo que eu trabalho é Sikini na Ucrania. Tá, mas quantos? Um, dois, cinco, 10, tem ideia de... São muitos garimpos lá? Tem muito garimpo, é muito garimpo. E também no Suriname? Tem garimpo no Suriname, tem garimpo na Guiana Francesa, é vários garimpos. A região para ir mais é garimpo que o pessoal trabalha. E o garimpo tem algum dono ou são vários donos? Como é que funciona? Não, é... Cada garimpo tem um dono que acha o garimpo, explora, faz a exploração e já acha e já é o dono. não tem... Durante o período que o senhor ficou lá, os 10 anos no garimpo, o senhor construiu alguma minimizade? O senhor falou que trabalhava com carga, puxando carga, que era carregador, e algumas pessoas, o senhor teria trabalhado e essas pessoas não lhe teriam reembolsado, feito o pagamento pelo serviço que o senhor prestou. Elas não lhe pagaram por quê? Era algo pessoal ou porque faltava dinheiro? O que acontecia? Não, porque a polícia quebrava o barco dele de trabalhar, a máquina, o motor, aí a gente, cara, não tinha como ele pagar. A polícia vinha, quebrava o material dele trabalhar, o motor, aí quebra e pronto, não tinha como pagar. E essas pessoas, o senhor tinha algum grau de inimizade com elas? Tornaram seus inimigos ou depois? No momento posterior, elas pagavam? Não, elas só falavam, se é para quando eu conseguir comprar o motor, trabalhar, eu te pago. De novo, está bom, quando eu conseguir, eu não pago. E mesmo quem não te pagou, depois, se futuramente te chamasse para um novo serviço, o senhor prestava? Trabalhava de novo, sim, não tinha problema nenhum. E a pessoa compensava pelo que já não havia te pagado no passado ou não? Não. E sempre o pagamento em ouro? É, sempre era o ouro, só paga em ouro, lá dentro do carinho. Dinheiro não vale. O senhor me disse que foi duas vezes, salvo engano, a cidade, ao Suriname, Foi, foi. E o que o senhor foi fazer lá? Fui fazer compra de roupa para mim mesmo, dentro do mar. Bota, que a gente tem que usar bota, tem que roubar o bagulho de passar no pé, que dá o roi-roi. Isso aí o senhor comprava na cidade? É, tem que ir na cidade para comprar. E era longe do garimpo até a cidade? É, é longe. Mas precisava de canoa, andar a pé? Tinha que ir de canoa, tinha que ir de avião, tinha que pegar carro. E como é que o senhor comprava isso no Suriname? Com ouro? Não, lá tem que vender o ouro na cidade. E transformado em dinheiro? É, dinheiro de lá, de Suriname, CRD. O senhor chegou a acumular alguma quantia em ouro? Não, não. Tudo que o senhor arrecadava com o seu trabalho? Eu gastava lá mesmo, gastava comigo mesmo, comprando as coisas para mim, no quarto que eu ficava lá embaixo, alugado, na beirada que tinha lá, chamado lugar Tabiqui, lado Suriname. No garimpo, então, a moeda era só ouro? É. Roupa no garimpo não tinha para comprar? Não. E o senhor morava onde no garimpo? Eu parava no varador mesmo. No varador tem um acampamento que sai um rabo de jacu, que é um pedaço de plástico, aí passa um ano, dois anos ali direto, trabalhando. Depende do garimpo, se a polícia não quebrar, aí quando quebra, o cara muda o povo do garimpo e vai trabalhar no outro varador. Mas era precário, eram instalações precárias para o senhor dormir? Oi? As instalações para o senhor dormir no garimpo, não tinha um quarto para o senhor, uma casa, minimamente, não? é só um pedaço de plástico, um azar e um marrado com cipó e pronto. E o senhor passou dez anos nessa situação? Não, foi, passei dez anos no garimpo trabalhando. Mas assim... Sempre assim, sempre dormindo num local de plástico? Nenhum desses garimpo tem uma casa ou tem uma estrutura mínima? Não, não, não. É só debaixo do plástico mesmo, não tem casa não. Um lugar que tinha um quartinho alugado era lá nesse lugar que eu estou falando, lá na Tabiqui, porque lá já é uma vilagem. Aí, quando eu ia para lá, que eu ia para a cidade, eu tinha que ficar umas duas, três semanas lá depois que eu ia para a cidade. Entendi. Tá bom, senhor Ronaldo, eu estou satisfeito das perguntas que eu lhe fiz, né? Eu agora vou passar a palavra à acusação ao Ministério Público Federal e, na sequência, vou passar a palavra à sua defesa. E vale tudo aquilo que eu já lhe disse mais de uma vez, né? O senhor não é obrigado a responder a nenhuma das perguntas que forem formuladas para o senhor. Cabe ao senhor decidir se quer responder ou se não quer responder. Tá certo? Tá bom, senhor Mirites. Tá bom. Vou passar a palavra, então, agora ao Ministério Público Federal com a palavra. Obrigado, excelência. Seu Ronaldo, bom dia. Bom dia, senhor Mirites. Deixa eu fazer algumas perguntas para o senhor, advertindo mais uma vez, tal qual a sua excelência já fez por diversas vezes, se o senhor não está obrigado a responder aquilo que eu lhe perguntar, é um direito que a Constituição Federal franqueia o senhor. Sim, senhor. O senhor mencionou que ouviu falar de Paulinho a primeira vez aqui, no Brasil. Foi. É isso. Ou foi a primeira vez no garimpo lá, Paulinho, falar aqui. Aqui que eu ouvi falar em Paulinho. E lá no garimpo, na Guiana, o senhor chegou a ouvir alguma vez o nome Paulinho ou a gangue do Paulinho? Não, lá eles falavam Manoelzinho. Manoelzinho, ok. Era dentro do garimpo Manoelzinho. Perfeito. Em qual garimpo que o senhor estava vivendo na época que o senhor ouviu falar pela primeira vez do Manoelzinho? Na Ucréia. Ucréia. Na Ucréia. Ucréia, jóia. O senhor sabe dizer quanto tempo o senhor passou no Suriname, quanto tempo o senhor passou na Guiana ou o senhor não tem essa... Foi mais ou menos 10 anos nos dois? Nos dois. Sem saber dizer tanto tempo num tanto tempo no outro? É, no território todo lá. Goiana, Francês e Suriname. Tá bom. O senhor já ouviu falar do Baixada, do Boiadeiro, do Itamar e do Ronaldinho? Não. Não? Não. Nunca ouviu falar das pessoas? Não. O senhor já ouviu falar na gangue Os Meninos? Não. Também não? Não. O que seria o bando do Manuelzinho? O grupo que ele tinha? O grupo criminoso que ele tinha? Não fala não. Eu não conheci nenhum. Só rolar o comentário no rádio, né? Que ele tinha os meninos dele, mas para dizer que eu conhecia lá, eu não conheço ele não. Mas era isso que eu queria saber. O senhor ouviu, então, dizer que existia esse bando do Manoelzinho? Falava que ele tinha uns pessoal junto com ele, né? No rádio, o comentário é o que corre. Ah, falando de tal, tem uns pessoal com ele no garimpo. Só fala assim. Tá. Perfeito. Agora o senhor me explica, enfim, se quiser, se puder, como é que é essa situação de o senhor tomar um táxi com a dona Marilene e aí depois entra uma outra pessoa que o senhor não conhece, o senhor não pede para sair, enfim, o senhor não combinou de dividir o táxi, nada, ainda que seja difícil de fazer isso, de dividir táxi. Se a pessoa entrou no táxi e o senhor não combinou com ela de dividir, como é que faz isso? Não, eu paguei minha passagem, aí eu saí do hotel, táxi separando, chamei, dá para me deixar no lugar que eu vou comprar uma passagem? Eu disse sim. Aí na mesma hora ela chegou, aí chegou a minha avó também que eu vou para a beira lá e entrou, cada um pagando sua passagem. Ah, mas o senhor tinha combinado com a Marilene? Não, não. De junto? Não. Entraram os três separados sem conversar? Sem conversar, eu não tinha com ela de nada, não. Tá. O senhor sabia que o... o senhor tinha ouvido falar do Manuelzinho, foi encontrado com ele aqui, mas não o conhecia? Eu não sabia que era ele, não. Ok. O senhor falou que o garimpo de Dorlan é um garimpo que é longe do garimpo que o senhor estava, ou creia? É longe, é longe. O senhor falou que se sair de manhã cedo chega duas, três horas da tarde? De quatro, seis. Mas para eu entender melhor, isso aí é caminhando ou é de barco? Não, de quadro, seis. Como? De quadro, seis. De quadro, seis. Ah, tá. O senhor já esteve no garimpo de Dorlan alguma vez? Não. Não? Nunca foi? Nunca fui lá, não. Com relação a essa pistola Glock, o senhor falou que pagou dois mil e quinhentos reais. Eu comprei no Iapoc. No Iapoc, no Brasil já. Vou ir no Brasil. O senhor trazia quanto de dinheiro com o senhor? O senhor pagou em cartão? Enfim, como é que foi essa compra? Eu trazia o ouro mesmo. Em ouro? É. Tá. E o senhor, ao comprar uma arma dessa, o que o senhor queria? Porque assim, o argumento que, já vou antecipando, eu quero para a minha defesa, todo criminoso fala isso. A pessoa não pode comprar uma arma de fogo se não tem porte. Como é que funciona isso? Não, eu comprei porque eu fiquei com medo de assalto. Me avisaram, aí eu vinha com o ouro em mão. Sobrou quanto de dinheiro para o senhor, depois que o senhor comprou essa pistola por dois e quinhentos lá no município de Iapoc? Eu fiquei com nove mil reais. Nove mil reais. o senhor mencionou que estava ruim no garimpo. Por isso que o senhor teria voltado para o Brasil. O senhor falou que a polícia estava destruindo as coisas lá e tal. Foi isso? Fechou, não tinha como trabalhar mais no varador. Não tinha mais como trabalhar. Perfeito. O senhor sabe, ou pelo menos tinha ouvido falar quando estava lá na Goiânia Francesa, que era crime essa atividade de garimpagem lá, tal qual é crime no Brasil também? Se não tem autorização dos órgãos competentes, o senhor não pode trabalhar em garimpo? Não sabia, senhor. Não sabia? O senhor não presumiu que se a polícia estava indo lá é porque era crime? Não, sabe assim que ela vai e que a pessoa é condestina não tem papel de lá e eles vão queimar as coisas e o pessoal vai embora, né? Acontece no Brasil também isso. O senhor falou que foi a Paramaribo quantas vezes? Foi duas vezes. Duas vezes? O senhor sabe explicar, enfim, se puder, por que o Manuelzinho também tinha uma pistola igual a do senhor? Não, eu não sei. Eu não sei explicar não, senhor. Por favor, vou ler uma declaração aqui do seu Adelson, que é o taxista que estava pilotando, estava conduzindo táxi lá no dia que o senhor foi preso, 27 de julho de 2012. Que está na folha, página 30 do evento de final 9367. Que por volta das 9 da manhã, na Avenida Padre Ju, em frente ao Hotel Xenius, parou seu táxi a pedido de uma pessoa. Que essa pessoa pediu para o declarante abrir-se a porta-malas do veículo para colocar uma mala de viagem e várias sacolas pequenas de mão. Que assim foi feito. Que em seguida apareceu uma jovem de 20 ou 25 anos trazendo no colo uma criança pequena, de aproximadamente 2 anos. Também carregando sacola de mão. Que essa bagagem também foi acomodada atrás do carro. Que o casal e a criança já estavam no carro quando surgiu um terceiro elemento, cabeludo também trazendo consigo sacolas de mão. que o sujeito cabeludo entrou e ficou calado. Que o primeiro homem a entrar no carro, que supostamente é o senhor, porque eu imagino que o cabeludo era o Manuelzinho, até porque tem foto que ele tinha cabelo comprido. Que o primeiro homem a entrar no carro perguntou ao declarante se ele conhecia uma kitnet para alugar. Que ante a resposta negativa do declarante, os passageiros, aí são os três, pediram que o táxi seguisse pela Avenida Padre Júlio Sentido Santa Rita. que nessa mesma Avenida houve essa abordagem do BOP. Os senhores vão continuar mantendo a versão que os senhores não se conheciam? Não, eu não conheci ele não. Tá bom. A acusação encerrou, doutor? Excelência, vou fazer algumas perguntas também ao senhor Brabo. E queria pedir licença à defesa. Cumprimentar também os jurados. Senhor Ronaldo, o senhor já... É um custo a repetir. O senhor tem o direito de... E eu gostaria de saber do senhor como era a dinâmica da vida no garimpo? Qual é a dinâmica? Como é que as coisas acontecem lá? O senhor disse que ficou dez anos lá, entre o Suriname e Goiânia, certo? Sim. Como é a dinâmica? Como é que as coisas acontecem lá? As pessoas vivem só do negócio do ouro ou fazem outras atividades? O senhor disse que era carregador. Já, o senhor Meritias, com todo respeito, quem trabalha no varador não sabe de nada o que acontece dentro do garimpo. Porque quem está no varador fica responsável pela mercadoria para atravessar e entregar o dono e pronto. Depois que entrega para lá, para dentro, você não sabe nada. Eu só faço para lá e você volta e fica acampado dentro do mato e pronto. Quantas pessoas viviam lá em Dorlan quando o senhor estava por lá? Ah, dentro do garimpo eu não sei não, senhor Meritias. Eu nunca fui lá dentro do garimpo, só trabalho no varador. Quantas casas tinha nesse lugar? Também não sei não, senhor Meritias. Eu não estava lá. Quantos anos o senhor ficou nesse lugar? Eu passei dez anos lá com um conventor, do goiano francês e surinano, mas dentro do garimpo eu só trabalho no varador. Só dentro do garimpo? Eu trabalho no varador, que passa o varador, que vinha para a Ocreia. E onde é que o senhor dormia lá nessa região? De baixo de um rabo de jacu, de baixo de um plástico. A vida toda é debaixo de um plástico? É, a vida toda é debaixo de um plástico. E nessa outra localidade, Ocreia, o senhor ficou quanto tempo? Eu fiquei um bocado de tempo lá, trabalho no varador lá. E quantas pessoas moravam lá, mais ou menos? Rapaz, dentro do varador eu trabalhava sete pessoas comigo. Quantas? Sete. Sete pessoas? Sete burrinhos. Pouca gente, então, nesses povoados? Era sete burrinhos. Não, no varador não é povoado, senhor Meritias. Se é um lugarzinho de trabalho, só fica quem carrega as coisas, entendeu? O senhor, no interrogatório, o senhor respondendo ao juiz, o senhor disse que foi forçado a dizer coisas que o senhor não queria dizer. Foi o BOF que forçou isso aí, eu digo para você e garanto que foi. Se eu não falasse, eles iam botar na vala. Eu gosto de lhe perguntar uma coisa que o senhor não diz lá, sobre um grupo que era chamado de Os Meninos. Eu não falo desses Os Meninos? Eu conheço, nunca nem ia falar. E os camuflados? Camuflados também não ia falar, não. O senhor já viu pessoa camuflada lá nessa região? Não vi, não. Nem os policiais? Só os policiais francês no varador. Ninguém usava roupa camuflada? O que eu saiba, não. Eu vi os policiais francês que lá usavam, mesmo no varador, que eles pegavam as coisas, pegavam nós com carne, queimavam, cortavam nossas botas, deixavam nós lá descalços, carne na beira do rio à noite, todinho lá, até o dia amanhecer. O senhor falou que o senhor teve essa glock aí? E o senhor já viu alguém com arma pesada que não seja policial? Fuzil? Arma grande? Lá no varador não parece. O senhor nunca viu? Não, no varador não. No varador, onde eu trabalhava... E em Dorlã? Em Dorlã, eu nunca fui lá, não. O senhor nunca foi em Dorlã? Nunca fui, não. Eu trabalho no varador. No varador as coisas só passam embaladas. Você não sabe o que está dentro dela ali. O senhor carregava de onde para onde? Eu carregava da beira do rio para outro rio. Essa beira do rio, como é que chama esse lugar? Não sei como é que chama lá. O senhor morou 10 anos e o senhor não sabe como é que chama o lugar? Eu só chamo o varador. O nome do rio que chama Nini. Nini. Então, disse a parada dele lá na grota da merenda. É só assim que paro, não tem nome. Rapaz, deixa a mercadoria lá na grota da merenda, cacando o alvo dos carros. Só assim. Passava... Tinha patrulha da polícia nessa região aí? Direto passava no varador. Todo dia. E o que é que eles iam fazer lá? Pegar as coisas e queimar. Pegar que coisas? As coisas, arroz, farinha, feijão, sal, óleo de açúcar, café... Comida? Tudo eles pegam e queimam tudo. Arma? Arma não pega, não. O senhor nunca viu pegando arma lá? Eu mesmo nunca passei com arma no varador. O senhor soube... A comunicação lá, como é que era? A comunicação de um lugar para outro lá? É rádio. Que rádio é essa? Rádio, rádio. É uma emissora de rádio ou é rádio comunicador? Rádio comunicador. É daquele botão mesmo grande, rádio. E o senhor já ouviu falar das frequências que eram usadas lá, o nome das frequências para se comunicar? Não sei a frequência, não. Porque o cara que é o dono do rádio, ele já desce só numa frequência. Se tu vai chamar no rádio, a frequência já está lá, entendeu? No rádio. E quando o senhor queria se comunicar com as pessoas lá, o senhor usava que serviço? Quem é que... Eu só fazia carregar a casa, meu querido. Porque eu não sabia ler, eu não sabia nem mexer em rádio. Nunca mexia em rádio, eu não sabia mexer. Quem mexe no rádio é só quem sabe mesmo. O senhor já ouviu falar de uma pessoa chamada Careca? Não. Careca, rico? Não, não pode falar, não. O senhor já ouviu falar de uma pessoa chamada Fernando Pacífico? Também não, senhor. Conhecido como Felipe? Também não. Apelido de Felipe? Não conheço, não. O senhor já ouviu falar de alguém que foi morto lá no garimpo? Não, que eu saiba ou não, senhor. O senhor morou? Quantos anos lá? Eu passei um bocado de tempo lá. Passei dez anos convivendo. Dez anos. Goiano, francês e francês, não só no lugar. O senhor já ouviu falar de uma pessoa chamada Fofão? Também não, senhor. E de uma pessoa chamada Neto? Também não. O senhor já ouviu falar de uma pessoa chamada Goiano? Também não, senhor. O senhor disse que foi para Paramaribo. Foi, fui para Paramaribo. Como é que vai para Paramaribo, desse lugar que o senhor estava? Vai de canoa, vai de avião e vai de carro. E o senhor foi como? Eu fui de canoa. Canoa? Fui de canoa até no Albiná, do Albiná vai de carro. Até onde? Albiná. Albiná? É. E daí? Vai para a cidade, Paramaribo. E o senhor foi com quem para lá? Foi eu e um menino que trabalhava no Varadou. Menino, né? O senhor ouviu dizer se... Manuelzinho andou por lá para o Paramaribo? Para que eu saiba, também sei não, senhor. Muito bem. O senhor conhece uma pessoa chamada... Uma pessoa chamada... Bambina? Também não conheço, não. Adriana? Não, conheço, não. Onde é que o senhor se alimentava nesse lugar? Oi? Onde é que o senhor fazia as suas refeições? Onde é que o senhor comia? Arroz, feijão? Onde é que o senhor comia? Dentro do mato mesmo que faz. Dentro do mato? Na lenha, na lenha que faz. Não tinha nenhuma pessoa que o senhor ia lá fazer um... Quem faz era nós mesmo. O trabalhador que fica no Varadou faz. É um dia de cada. O senhor ouviu falar dessa história do helicóptero? Ah, rolou o comentário. Quando nós estávamos no Varadou... E o que é que o senhor soube do helicóptero? Falaram que tinha que ter um conflito dos garimpeiros contra os policiais francês. E por que esse conflito? Ah, só quem está lá quem sabe. Aqui ninguém não sabe muito o Varadou, ninguém sabe. Eu estava na Ucrã trabalhando no Varadou quando rolou esse comentário aí. Qual foi o comentário? Comentou que esse outro eu estava me falando. Que rolou um comentário que tinha sido um conflito dos garimpeiros contra os jandarmes. Jandarmes e os garimpeiros? Mas por que motivo? Não tem, ninguém sabe. O senhor já ouviu falar de uma empresa chamada Oplata? Não. Tinha alguma empresa atuando lá na região? Não. Que queria se instalar no garimpo? Não. Que eu saiba não, senhor. Quem é que controlava o garimpo? Rapaz, eu não sei. Quem trabalha no Varadou não sabe, senhor Miritista. Não sabe de nada quem trabalha no Varadou. Só sabe carregar a mercadoria nas costas, que se chama burrinho, né? Sim. Burrinho. Apagando o burrinho e deixando... Você, com todo respeito, senhor Miritista, se você é o dono da mercadoria, um arroz, farinha, feijão, eu vou pagar para poder deixar a mercadoria em tal lugar lá. Pronto, eu estou fazendo... Você está me pagando, vou deixar lá, não sei o que é que está ali. Eu entreguei, você me pagou, já voltei. O senhor trabalhava com quem nesse serviço de burrinho? De burrinho. Trabalhava só eu mesmo, com mim mesmo, e os meninos que trabalhavam aqui lá no mundo. Quem eram esses meninos? Era um molequinho que tinha lá que trabalhava no Varadou comigo. Quais os nomes? É Bibio, Bob Esponja e Malara. Bob Esponja aí? Bibio, Bob Esponja e Malara. Esses eram os meninos que trabalhavam comigo no Varadou, puxando o carro. Tinha algum Ronaldo lá nessa região? Algum Ronaldo conhecendo como Ronaldinho? Eu trabalhava no Varadou, não. Não tinha nenhum Ronaldinho? Não, no Varadou não tinha nenhum. Tinha algum sujeito chamado Baixada? Lá também não. O nome dos pais que trabalhavam comigo é esse que eu estou lhe falando. Malara, Bibio e Bob Esponja. Esses eram os caras que trabalhavam no Varadou comigo. Tinha algum Itamar? Itamar também não. O senhor sabe dizer se a polícia francesa, os jandarmes ou o exército francês tinha ido nesse lugar chamado Dorlin, Dorlan? Eu fui saber depois. O senhor soube como? Depois que aconteceu. O senhor soube por quem? O comentário, peru rádio. Que rádio foi essa? Isso é uma frequência, o rádio só é uma frequência em rádio. Quem está perto do rádio, qualquer outro que lhe dá um rádio e fala, está acontecendo isso no lugarinho, todo mundo escuta. Está acontecendo o lugarinho, os jandarmes estão quebrando para lá. O senhor conhece ela? O senhor conhece ela? Também não conheço não, senhor Itamar. Rosilda Barros? Conheço não. Que era uma cozinheira? Conheço não. Ela disse que conhece o senhor? Se ela conhece, eu não conheço ela não, porque no Varadou não tem cozinheira. No Varadou não existe cozinheira. Só alguém mesmo que cozinham com ele. É um dia de casa. E Raimundo Souza Silva? Também não conheço não. Adriano, o senhor já disse que eu não conhecia, né? Que é a Bambina. Lucivaldo de Jesus Barbosa? Também não conheço não, senhor Itamar. Essas pessoas conhecem o senhor? Não é para conhecer, porque passa no Varadou. Se eu puxar a carga, eu vou lá para fulano e carregar uma carga minha aí. A obrigação é levar a carga, me entregue e pronto. Aí a pessoa conhece, sabe? Para fulano que passe uma carga para mim lá. Esse Lucivaldo, ele diz no processo que conhecia o senhor e que o senhor era mais perigoso que o seu chefe. Deus o livre. Por que ele disse isso ao senhor? Não é porque o senhor é perigoso, eu trabalho no Varadou, senhor. Ele não envolve nada no negócio de errado, não. Mas o senhor teve briga com esse Lucivaldo? Nunca tive problema com ele e nem sei quem é. E por que ele diria isso do senhor? Aí é só ele que sabe. Ronaldinho. Ronaldinho, o senhor disse que não tinha nenhum Ronaldo lá. Não, conheço. O senhor não conhecia o Ronaldo. Não conheço, não. Ele também fala do senhor. Não, para falar é fácil. Eu quero ver a pessoa dizer que conhece mesmo e provar se conhece. O senhor disse que entrou na igreja agora. Que igreja é? Evangelho. Qual é a igreja? Evangelho. Qual o nome? Evangelho. Lá tem uma igrejinha lá na cadeia, tem aí todo dia no culto lá. Como é o nome do pastor? O pastor? Sim. Maciel. Pastor Maciel. Não sabe o nome da igreja? Não. Muito bem. Vai falar aí? Senhor Ronaldo, mais uma vez, só um esclarecimento adicional. O senhor mencionou que o BOC teria ameaçado o senhor a dar o depoimento que o senhor deu na Polícia Federal. Isso aí foi verdade. Não, tranquilo. Mas agora, se o senhor ficou com medo, o Manuelzinho, que era um cara apontado e até, em alguma medida, confesso das mortes, falou que saiu com o senhor de Dorlan, juntamente com o Itamar, o Baixada e o Ronaldinho, que é o outro Ronaldo que está preso no Caribe. Por que que o Manuelzinho disse isso para o senhor, que acabaria incriminando, disse isso sobre o senhor, que acabaria incriminando o senhor? Eu nem sabia disso aí. Eu estou sabendo agora o seu meritista está falando aí, que você viu o outro lado. Eu não sabia que ele tinha falado nada, não. Não fala. Diga. Deu? Eu posso ler para o senhor aqui. Que há cerca de um mês saiu do garimpo de Dorlan, juntamente com o Ronaldo, Itamar, Baixada e Ronaldinho, que viajaram até o garimpo IPO 100, passaram apenas dois ou três dias e, em seguida, vieram para o IAPOC. O interrogado, no caso, o Manuelzinho, Ronaldo, Brabo e a Marilene, que a viagem durou mais de dez dias até a chegada em IAPOC, que, durante toda a viagem, trouxe consigo duas pistolas Glock 9mm e dois fuzis AR-15. Por que que o Manuelzinho teria dito isso envolvendo o senhor se isso não aconteceu? Até porque eu entendo que o BOP poderia ter intimidado o senhor, se a gente for querer acreditar na sua versão. Mas o BOP intimidaria o Manuelzinho, que era uma pessoa conhecida por ser assassino confesso de militares? Eu não sei, senhor, porque na hora lá ele separou todo mundo. O senhor, Ronaldo, eu pedi só para o senhor falar no microfone. Na hora lá ele separou todo mundo, entendeu? Separou um para um lado para dar o depoimento e o outro. Tá bom. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, senhor. No seu depoimento na polícia, o senhor afirmou que, além das pistolas, o Manuelzinho também possuía cinco fuzis AR-15. Como é que o senhor tinha essa informação? Não, eu não falei isso, senhor. Outra questão que eu queria verificar com o senhor, qual era a média do seu rendimento? Quanto que o senhor ganhava no garimpo? A única arma que eu usei foi essa 9mm que eu comprei lá no IAPOC. Essa outra de arma eu não usei não, senhor. O senhor referiu que voltou também com 9 mil reais em espécie, não foi isso? Foi, que eu vendi o bolão lá no IAPOC. Qual era a origem desse dinheiro? Eu vendi lá no IAPOC o ouro, perguntei o dinheiro que era da minha viagem, que eu ia para o Maranhão. Certo. E quem é que ele pagava esses valores? É os caras que compram mercadoria, que eu comprei na cidade e eu só ganhava para carregar, porque eu sou burrinho. Eles pagavam só minha viagem. Certo. Pela pistola Glock 9mm o senhor pagou? Quanto? 2.500 reais. Consta aqui 2.500 dólares no seu depoimento. Foi dólares ou reais? Foi reais, lá no IAPOC eu comprei. Tá certo, certo. Só para encerrar. Senhor Ronaldo, o senhor foi ouvido pela polícia brasileira e foi ouvido pela polícia francesa sobre esse caso? Senhor Meritir, eu me lembro que não foi ouvido pela polícia brasileira. Aqui tem um depoimento aqui, na página 1518. Isso. E aqui está dito que isso aconteceu no dia 7 de julho de 2013, que foi um domingo, 11 horas e 10 minutos, na Gendarmeria, na Gendarmeria, na Guiana. E indica-se aqui, tem uma foto do senhor. Eu queria ver se o senhor reconhece essa foto. Posso ir ali, Assange? Uma foto. Qual que é a pergunta? Isso, pela polícia francesa. Se ele foi ouvido pela polícia francesa... Ele falou que não se recorda. É. Eu queria mostrar uma foto. Não, ele já disse que não recorda. Isso aí já está... Quando desliga aqui, quando liga lá, desliga o do doutor. Não, mas o senhor tem a palavra, doutor Santos. Pode se manifestar e depois eu volto a palavra. Pois é, ele está preso. Ele está preso desde 2012. Como ele poderia ser ouvido pela polícia francesa? Se o procedimento foi todo pela Justiça Federal? Qual é a... Posso mostrar o senhor? E ao juiz, folhas, no meu PDF aqui... Abrei o doutor. É esse mesmo, é esse mesmo. Eu posso ver, doutor? 291, 281, 281, 9376. Acabamos com o problema. Tá, objetivamente, qual que é a pergunta? A pergunta que o senhor quer que você formule a pergunta? Mostrar as duas fotos e a pergunta qual que é? E a pergunta é se ele se reconhece a outra foto? A primeira ou a segunda? Essa é a primeira ou a segunda? O senhor vai ver a foto e o senhor vai ver a foto e o senhor decide se o senhor quer responder e não. Mas a pergunta objetivamente é se o senhor se reconhece nessa foto, se é o senhor que está nessa foto. O senhor não tem obrigação de responder. Essas duas. Isso aí foi quando eu fui preso. Isso aí, quando eu fui preso, me mostraram essa foto aí, procurando se eu era o cavanhaque. Eu digo, eu não sou ele, não. Ele disse, mas parece com o Diego. É por isso mesmo que ele parece comigo, mas eu tenho certeza que não é eu. Tá, então a pergunta objetiva é, formulada pela acusação, o senhor se reconhece nessas fotos, não? Não, já apareceu essa foto, a vez mostram pra mim. E o senhor não se reconhece? Se era eu, se era eu que era o cacheado, eu digo, não, nem eu, não. Ele disse, por que eu cavanhaque? Eu digo, não, pois nem eu, não. Ele parece muito comigo mesmo, mas nem eu, não. Doutor Vladimir, o senhor pode só repetir quais são as folhas dos autos? Porque como está sendo gravado, vai ficar consignado. Doutor, só fala no microfone pra mim. Desculpa, excelência. Pela íntegra, se baixar o PDF na íntegra, 519. E o evento é a 1784-393-76, página 291. E pra esclarecer ainda mais, excelência, é uma comissão rogatória que foi emitida para essa oitiva. E essa comissão rogatória foi executada nessa data. e está aqui para que fique claro. Esse documento, ele identifica a Brabo da Morgana e ele diz que não é ele nessa foto que aparece nos autos. Eu me dou por satisfeito. Só em atenção à defesa, em respeito à defesa, a foto que foi apresentada ao interrogado, doutor Sandro, e vou lhe passar agora, é a mesma que eu vi no computador, e vou pedir que ele me leve agora, se eu tenho acesso também, é a que está no verso dos autos físicos, porque hoje os autos são eletrônicos. Mas se nós pudermos consultar nos autos físicos, seria as folhas 333, verso do anexo 2, que eu farei chegar agora à presença de vossa excelência. E só indagar, a acusação encerrou? Excelência, eu gostaria só de esclarecer, eu perguntar, porque eu não entendi o que o doutor disse. Por isso que eu fiz o questionamento. Ele disse que o réu teria sido ouvido pela polícia francesa, e se referiu a esse depoimento, essas informações que tem aqui. Aqui não consta nada de que ele foi ouvido. Há um relatório, e que consta a foto de algumas pessoas. Inclusive o réu não se reconheceu na foto. Ele não se reconheceu. Tem uma outra foto aqui, que está anexada, em que aparece ele e o Ronaldo, no dia que eles foram presos. Ele quem? O réu. O Ronaldo com? O réu, junto com o Ronaldo, uma foto do Manuel, aliás, do Manuel, com o acusado aqui, no dia que eles foram presos. Quer dizer, isso daqui foi feito posterior à prisão dele. Isso que foi apresentado a ele, e ele disse que não se reconhece nessa foto. A pergunta objetiva foi essa, doutor Santos. Excelência, se me permite. Pois não, doutor. Para esclarecer mais a defesa, é uma comissão rogatória, doutor. Veio para ser executada aqui. Se o senhor olhar a folha, o número 2 dessa peça, deve ser o verso, porque aqui não tem o carimbo, dessa página que o juiz já mencionou, está escrito em francês que, no curso dessa audiência de Silva Lima Ronaldo, conhecido como Bravo da Morgana, realizada em 2 de julho de 2013, em Macapá, Brasil, declarou ao juiz federal a cargo da execução do pedido de cooperação judiciária, os pontos seguintes. E aí está essa pergunta que eu fiz a ele e disse que não é ele. Embora, antes, ele tenha dito que era. Bom, a acusação está encerrada, então. A parte agradeço a acusação. E, doutor Santos, se o senhor quiser ficar com o processo físico, pode ficar para facilitar. A defesa tem a palavra, pelo tempo que achar necessário. E, senhor Ronaldo, uma vez mais, apenas para relembrá-lo, o senhor também não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que forem formuladas pela sua defesa. Fica a critério do senhor, está bom? Bom dia, Ronaldo. Ronaldo, você está preso desde o dia que você foi preso pelo porte de arma? Foi, estou preso desde o dia que eu fui preso com o porte de arma. Isso foi em 2012? Foi. 27, uma data aqui que você foi preso, que iniciou. Você tem conhecimento que o seu mandado de prisão nesse processo aqui, ele foi expedido em 2015, a data em que houve a denúncia desse teu processo? Te informaram que você foi preso por esse processo aqui também? Não, informaram que eu tinha sido preso pelo porte de arma. Certo. Você tem o mandado de prisão desde quando houve a denúncia aqui. Você não sabia disso? Não, nunca chegou a ciência para mim sair, não. Certo. Como era o doutor procurador perguntou para você como era o dia a dia lá na na sua vida no garimpo? Lá no Varadouro? Lá no Varadouro é muito sofrimento, é só carga. Todo dia tem que buscar uma viagem, tem que levar e trazer, ainda tem que esconder, mas hoje andava no queimado. Quer dizer que vocês ficam responsáveis pela carga que vocês carregam. Quantas horas vocês passam carregando essa carga? É, quatro horas de varação andando com ela nas costas direto. Para deixar num ponto determinado? É, para deixar no lugar que a canoa leva para o garimpo. Certo. Aí o cara acerta o preço com você, alguns pagam, outros não. É. Esse dinheiro você procurou guardar o tempo que teve por lá? Não, não tenho guardado não porque comprava mercadoria, o cara comer dentro do mato, só dá para se alimentar e se manter por lá. Certo. Mas você procurou economizar alguma coisa para quando você voltasse para a sua casa? Eu estava querendo ganhar o dinheiro lá para poder ajudar a minha família em casa, que meu pai trabalha de roça, minha mãe, só que não deu tempo, porque eu fui preso. Certo. O dinheiro que você foi preso, o que aconteceu com ele? Rapaz, ficaram com eles aí. Apareceu R$ 500 que você teria no dia que você foi preso. Foi esse dinheiro que foi contrato com você? R$ 500 que estava no meu bolso, o outro dinheiro que estava na mochila que eles pegaram. Esse dinheiro, apareceu um outro dinheiro que supostamente estaria com o Manuel, com o Paulinho, segundo era o nome que se apresentava antes. Você tomou conhecimento disso? Eu só vi, depois que eu fui preso, aí apareceu lá o dinheiro, mas esse dinheiro era do ouro que nós tínhamos vendido lá no Iapoca. Certo. Eu vendi esse ouro lá, então eu venho com o dinheiro, botei esse dinheiro na mochila, botei R$ 500 no bolso, que era para não pagar a minha passagem. Certo. Você já estava de saída, você queria ir para a sua cidade. Era. A intenção era de ajudar a minha família, porque é trabalho de roça. Me explica melhor. Depois que houve essa situação, em que houve as mortes dos jandarmes, a região toda ficou cheia de polícia por lá. Foi isso? Não entendi isso mesmo. Se depois do fato que ocorreu, lá no garimpo determinado, a polícia ficou mais intensa lá, que você falou que vocês não conseguiam trabalhar mais. Foi, que não passou mercadoria mais no varador, que não tinha mais ninguém funcionando no garimpo, aí nós tivemos que sair do varador. É. Por esse motivo, você veio de lá. Não tinha mais trabalho por conta das fiscalizações que haviam? Foi. Não tinha mais ninguém trabalhar. Certo. Aí você resolveu voltar, você ia para rever sua família? É. Com o dinheiro que eu tinha ganhado no varador, eu digo, eu vou para a minha família ajudar. Você veio em uma caminhonete, em companhia dessa moça. Vieram outras pessoas junto com vocês? Vieram umas e outras pessoas que vieram aí. Certo. E me diga uma coisa, você tem ideia de quantos anos você está preso já? Eu estou com nove anos e uns oito meses aí, quase dez anos. Quase dez anos. Você foi encaminhado a presídio federal? Fui. Por quanto tempo? Passei quatro anos e quase cinco anos na federal. Quase cinco anos na federal? Quase cinco anos. Você, por que você veio de lá? Rapaz, meu retorno, né? Meu estado de jurídico mandaram eu voltar, que ele... Ele olhou a minha sentença lá, era nove anos, aí eu tenho que voltar para o estado. Já estava passando o tempo de cumprimento? Estava passando o limite, que o juiz de Rondonha até... Constitou se ele não tivesse outra coisa para voltar, ele disse que ia me soltar lá mesmo. Tá. Você passou em quais presídios federais? Passei em Catanduba, Campo Grande e Rondonha. Eles chegavam, pegavam você e levavam para outro lugar? Não, é. Quando passa um tempo, que tu passa numa federal, eles te mudam para outra para não se acostumar. Certo. Sua família é pobre, Rondon? É. Qual era a condição lá de vocês? A condição da minha família é fraca demais, não tem condição não. É trabalho de roça e recebo um aposentado dela, só isso. A tua vontade era de ir para o garimpo, ganhar o dinheiro para ajudar a tua família? Ajudar a minha família, que é muito sofrido, trabalhar de roça. Passava o dia todo dia sem comer, já na roça e chegava de noite. Você está quase 10 anos preso e não teve auxílio da família em momento algum? Não, não. Não tem condição da minha família vir aqui. A condição deles não dá para vir. Certo. Como é que você se sente nessa situação? 10 anos preso e sendo acusado por um crime desse? Nesse crime que eles estão me acusando aí, eu estou sendo acusado inocente, porque desses polícias nem lá eu estava, eu estava no outro garimpo, entendeu? Estou um bocado de tempo preso aí, pagando por uma situação que os outros fizeram, que eu não tenho nada a ver, dá-me confundir com o outro. Está certo. Perguntas? Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Eu quero esclarecer só uma situação que o ilustre procurador falou da circunstância da tua entrada, suposta entrada no Brasil com o Manuel, que constava isso no processo, tem uma testemunha, que dá um relato disso. Ela fala o seguinte, o testemunha de Aguitamar, ele disse, garimpeiro daquela região de Dorlã, ele diz o seguinte, eu queria perguntar para você se tem relação com o fato, para fazer constar que não foste tu que vieste com o Manelzinho, apresentado como Paulinho, para o Brasil. a autoridade francesa pergunta relativo, do fato, para ele, quem vê o Brasil, ele responde, Manelzinho e Chapadinho, queria fugir até o Brasil, porque são essas duas pessoas que atiraram contra os militares. então, de fato, não fostes tu, foi esse tal Chapadinho, como consta no processo, o que tu podes me dizer relativo a isso? Esse Chapadinho tem uma outra alcunha, que também é chamada de baixada, ele aqui diz que não foste tu, alcunhado brabo Ronaldo, o que ele tem a dizer sobre isso? Na Pai, eu não tenho nada a ver nesse negócio que nem lá eu estava, senhor Meritias. Satisfeito. A defesa encerrou, doutor? Satisfeito, senhor. Mais alguma pergunta? Não, não. Muito bem, agradeço a doutora defesa, agradeço a vossa excelência. senhor Ronaldo, já estamos nos dirigindo para o final do seu interrogatório, tem algo mais que o senhor queira declarar, que o senhor queira deixar registrado em seu benefício, da sua defesa, alguma fala que o senhor entenda que deva dizer, a oportunidade é do senhor agora, a palavra é do senhor. Eu só quero uma oportunidade... Só fala, próximo. Eu quero uma oportunidade de todos que estão aqui, que Deus abençoe, eu quero uma oportunidade para não estar perto da minha família, cuidar da minha família, que o meu sonho é esse. Algo mais? Para me mostrar que tem que estar na população, não no caso errado, entendeu? Eu queria uma oportunidade, para me mostrar e fazer que é o que eu estou querendo e fazer agora, que eu estou no caminho do senhor, entendeu? Evangelico. Não vou ver mais nada de errado, não. Realmente, eu não me envolvi, né? Eu fui confundido com outra pessoa, principalmente, porque eu fui preso com esse cara aí, que eu nem sabia que ele era um anelzinho. Depois que eu estava preso, foi o que eu fui saber. Eu peço a todos aí, se tiver uma convenção aí, e eu quero só uma oportunidade para ajudar a minha família. Minha família é muito pobre, só trabalha de roça, direto. Entendeu? Moro no interior. Algo mais que o senhor queira falar? Não, eu só agradeço a atenção de todos aí, que Deus abençoe e todo mundo que estiver aí. Então, agradeço ao senhor. antes de, de, propriamente, encerrar o interrogatório, eu gostaria de indagar aos jurados, aos sete jurados integrantes do Conselho de Sentença, se algum de vocês tem interesse em fazer alguma pergunta para o senhor Ronaldo, que está sendo interrogado. Eu vou pedir à senhora, então, que se aproxime até mim e faça a pergunta para mim. Bom, tem uma pergunta da jurada senhora Eline, e o senhor, da mesma forma, o senhor, como eu disse, o senhor tem o direito de não responder, fica a critério do senhor. A pergunta dela, não sei nem se o senhor sabe responder, mas a pergunta dela é se as testemunhas que constam do processo, que foram ouvidas, se elas tiveram acesso à imagem do senhor. Se o senhor foi apresentado em algum momento para as testemunhas que constam do processo, ou se fotos do senhor foram apresentadas para as testemunhas que constam no processo. O senhor sabe informar isso? Não sei, não. Não, não sabe. Não sei, não. Mais algum? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Então, não havendo mais nenhuma pergunta a ser formulada, eu declaro encerrado a instrução, declaro encerrado o interrogatório e declaro encerrado a fase de instrução. Na sequência, nós vamos já passar aos debates, mas eu gostaria, antes de suspender a sessão, se todos estiverem de acordo, para cinco, dez minutinhos para todos tomarem água, quiserem ir ao banheiro, enfim, inclusive os jurados, e aí, na sequência, retomamos com os debates em plenário. Então, fica suspensa a sessão por dez minutos. No caso dos jurados, os oficiais de justiça podem acompanhá-los até a sala reservada para eles, para que possam se alimentar, eventualmente possam ir ao banheiro, mas mantida em comunicabilidade, não podem conversar entre si. No caso do réu, também, eu peço a escolta que o acompanhe até a sala, caso o senhor queira ir ao banheiro, queira se alimentar, tá bom? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.